o que será que nós podemos tirar em 15 Player Picks 80 a mais será que Mita será que vem Future Stars será que vem a e com será que vem carta brabíssima fica comigo até o final do vídeo para você conferir esse experimento dentro do FIFA e saber se compensa ou não se pelo menos vem uma forragem Opa eu sou Regis seja bem-vindo ao canal Cola e games onde aqui nós temos vídeos todos os dias falando tudo que você precisa saber sobre o universo do FIFA 22 meio-dia 18 horas para nós bora os queridos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí além do que é possível tirar como a gente faz para farmar SBC de graça para fazer SBCs de graça utilizando cartas de overbaixo no nosso clube e mostrando a importância de sempre fazer esses SBCs aí com garantia 80 mais 1881 mais que são repetíveis Então bora bom rapaziada nós tivemos aí nos últimos dias né a EA mandou né o SBC 80 mais né que é o player pick de três jogadores e eu sempre gostei de fazer esses SBCs geralmente a gente tem sorte vamos ver o vídeo de hoje e geralmente compensa mas eu resolvi fazer esse experimento tá pedindo aqui três jogadores raro a qualidade dos jogadores no mínimo é ouro são 9 jogadores e você precisa de um entrosamento aí de 35 né não precisa colocar aí os atacantes é isso aí dificulta um pouco né porque a gente tem muito atacante no clube né geralmente só até sobra e esse SBC tá saindo na casa das 7 mil Coins então se a gente for pensar aí no valor em Coins eu não gastei nada mas eu fiz 15 aí por 7 mil Coins eu gastei mais ou menos aí 105 mil Coins óbvio que eu utilizei todos os jogadores no clube e negociáveis que muitos de vocês também tem vamos ver se a gente recupera Será que a gente vai me tá então vamos lá ficar aí sem mais delongas mas antes eu quero recomendar para vocês aí o Gustacoins acesse o link aí que fica lá na nossa aba de comunidade você pode comprar as suas coisas com o Gustacoins é meu querido então recomendo demais Bora então bora 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 vamos aqui começar por esse aqui não ver quais são as opções bom beleza primeiro aqui vem um 84 Ok vamos aqui pegar mais uma vamos aleatoriamente aqui né sem muita resenha vamos ver o que que vem com 85 agora o Rashford tá até que tá aceitado não veio nenhuma metade mas tá tudo bem é mais 13 vamos lá tá vamos lá beleza 83 tranquilo estamos pelo menos aqui farmando né estão vindo aquelas forragens para gente poder fazer algum SBC ó 184 vieram dois eu vou pegar o que eu não tenho obviamente vamos pular aqui mais dois e vim aqui no do meio a gente precisa me tapas é tirar uma carta braba é por enquanto nós estamos ali o melhor foi 85 eu vou começar aqui agora o primeiro vamos lá vamos lá e agora é a hora vai vamos vamos pegar o 83 o leno repetido né vamos aqui mais um por enquanto rapaziada não tá valendo a pena não né não mitamos em nada vou pegar o 83 mesmo que seja repetido vamos lá em esportes eu não tô gostando não hein vamos lá é outro 83 rapaziada rapaziada 1 2 3 4 5 6 7 chegamos mais da metade agora galera hein rapaziada faltam 7 oi e aí vamos movimentar vou mandar um filtro stars para nós aí ó agora sim 88 beleza beleza vamos lá e é que eu gosto mais Lucacão em Lucacão vamos que vamos vamos que vamos 85 é por enquanto nós estamos farmando aí forragens né forragens para SBC eu queria um cara aqui para entrar no time mesmo e aí vamos lá por enquanto tá difícil menor over agora né um 82 vamos lá mais um faltam três em aí dá uma força para nós ó Jorginho uma pena que veio agora podia ser o Jorginho Tote tá vamos lá vamos lá mais um mais um mais um ó 88 justo é por enquanto rapaziada a gente só tá farmando forragem né não veio nenhum cara brabo vamos lá e aí aí ó mais uma forragem então assim eu acredito que esse SBC rapaziada SBC de forragem para mim tá difícil né ó a lá ó mas para forragem veio muito né vamos vamos dar uma olhada aqui o que que nós conseguimos a um dois três oitenta e três quatro cinco oitenta e três né vamos vamos olhar aí pegar aqui uma 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 média de quanto tá custando um jogador oitenta e três eu vou pegar o piorzinho aí seria aqui o que a é né 83 nós conseguimos cinco cinco aí oitenta e três vezes mil e quinhentas coins nós temos aí sete mil e quinhentas coisas aí nós tiramos só um dois 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 oitenta e quatro né vamos pegar ali o o mais ruimzinho que seria o sabite tá então assim rapaziada tem que dar uma analisada tem que ver o sabite ó seis mil e quinhentos então nós vamos pegar aqui o que a gente tinha lá mais seis mil e quinhentos mais seis mil e quinhentos beleza já deu vinte mil e oitenta e dois nós temos o coutinho aí que é uma cartinha que não tá valendo tanta coisa assim né o coutinho é é barato aí mas o coutinho tá valendo mil e duzentas coins beleza vinte e uma mil coins oitenta e cinco nós temos Jorginho nós temos Rashford então assim são vários jogadores vamos ver aqui o preço dessas cartas eu acho que aí já já estão com valor melhor o Jorginho 12k tá beleza já estamos já estamos melhorando o Rashford bem esquerda pá vamos ver muita forragem né rapaziada muita forragem também doze mil setecentos e cinquenta coins eu tô lendo tudo aí no PS5 aí nós temos o Gnabry mais um jogador aí vamos ver quanto tá o Gnabry o Gnabry tá treze mil duzentos e cinquenta certo nós temos ali o Depay o holandês aí do Barcelona o brabíssimo Memphis Depay que ele tá aí na casa de doze duzentos e cinquenta certo temos o Davi Silva beleza Davi Silva vamos lá o último jogador aí dos oitenta e cinco quanto tá o Davi Silva o Davi Silva está treze mil pões e por enquanto nós estamos em oitenta e quatro mil novecentos e cinquenta agora o que nos falta Lukaku e Sterling então vamos ver o preço de cada um desses jogadores aí o Sterling cartinha 88 ele tá valendo trinta e uma mil duzentos e cinquenta coins beleza aqui nós já conseguimos né bater o nosso investimento investimos mais ou menos 105 mil agora nós já estamos aí com 116 mais trinta e dois mil e quinhentos do Lukaku cento e quarenta e oito mil tá tudo isso em forragem tá rapaziada não estou falando em coins mas se for somar a gente investiu cinco mil 105 mil conseguiu cento e quarenta e oito mil de retorno então nós tivemos um lucro de quarenta e três mil e setecentos em forragens então o que que eu falo para vocês esse SBC é extremamente bom para você farmar forragens vai dar para dar uma mitada Claro de vez em quando você vai conseguir muitas pessoas vomitar mas no geral é um SBC para forragens para fazer outros SBC beleza curtiu nossa dica curtiu nosso vídeo não se esquece deixa aquele likezão se inscreve no canal ativa o Sininho e me acompanha também nas redes sociais Twitter Instagram e é nós beleza meus queridos muito obrigado tamo junto um grande abraço fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.